Por gentileza, fiquemos em pé para a leitura da Palavra de Deus na segunda carta ou epístola aos Coríntios, capítulo de número 10. Além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Que Deus aplique essa escritura lida em nossos corações. Bondoso Deus e Pai, damos-te graças à Tua Palavra e à Verdade, Senhor. É ela que nos santifica, é ela que nos purifica, é ela que nos leva ao céu, Senhor, nos ajude a atravessarmos as plagas deste deserto, aumente a nossa fé, a nossa confiança, obediência e reverência à Tua Palavra, Senhor. Estamos atravessando os dias maus, mas preserva nossas vidas do mal, dos laços do diabo, dos cordéis de morte, dos homens maus, violentos, de toda ação, é fanda do inimigo, Senhor. Guarda os Teus santos aqui na terra, a Tua igreja, Senhor, na Paraíba, no Brasil, no mundo, as autoridades constituídas por Ti, para conduzir o Teu povo aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Ó doce Espírito Santo, vem, Senhor, vem guiar a Tua igreja nesses dias maus, vem orientar aos pastores, vem dar temor a cada um, vida de santidade, de pureza, de reverência, e aos crentes, Senhor, une o coração deles ao temor do Teu nome. Nos guarda, Senhor, pelos laços do amor e do calvário, até o dia da Tua volta que se aproxima. Ó Senhor, queremos ouvir a Tua voz nesta noite, queremos sentir a Tua presença, queremos receber a alegria do céu, o poder do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, desfazendo as obras do inimigo, neutralizando toda ação do mal, Senhor, e garantindo ao Teu povo entrada no céu de glória, Deus de amor e de eterna bondade, nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero pedir a todos que abram as suas Bíblias no Evangelho que segundo descreveu São Mateus, fugindo um pouco da leitura oficial, capítulo de número 10. E eu quero chamar-lhes a atenção para o versículo de número 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A igreja, aqui na Terra, ela é o corpo de Cristo Jesus. E como corpo, ele precisa ser bem, cuidado e conservado. E eu quero chamar-lhes a atenção para esta expressão. Simples como as pombas. Analisando esta expressão, a vontade de Deus, o querer de Deus, é que a igreja seja simples como as pombas. O Espírito Santo, quando desceu sobre Jesus, ele desceu em forma corpórea de uma pomba. E não de um pomba. E por que não de um pomba? E sim de uma pombinha. O pombo, ele tem o fel que amarga. A pombinha não tem fel que amarga. É interessante demais isto. Mas gravem isto. O pombo, o fel do pombo amarga. A pombinha, o fel dela não amarga. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma, e uma voz do céu bradou, dizendo, este é o meu filho, em quem me compraso ou tenho prazer. E aqui está escrito, sedes simples como as pombas. A simplicidade de uma pombinha é muito interessante. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem este raciocínio que me veio à mente e ao coração. Na primeira carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos coríntios, digo, na segunda carta, capítulo de número 11, vamos acompanhar capítulo 11, de segunda coríntios, e versículo de número 3. Nós temos que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também, sejam de alguma sorte, corrompidos os vossos mentidos, que a parte da simplicidade O apóstolo São Paulo, ele disse, eu temo, em outras palavras, eu receio, eu me preocupo, que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também, sejam de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pelo tempo de vivência no Evangelho, na casa de Deus, todos nós sabemos que Jesus é simples. Eu espero um dia vê-lo como ele é. A primeira pessoa que eu quero ver quando chegar no céu é Jesus, o meu Salvador. Sem desprezar os meus parentes que já foram, eu vou conhecê-los, não tendo lembrança desta vida aqui, porque senão não é céu, mas nós vamos nos conhecer. E como se dá a entender isto aí? Ora, há pessoas que nós conhecemos e quando nos encontramos, eu te conheço há tanto tempo, eu também te conheço, mas eu não tenho lembrança de onde é você, eu também não lembro, mas eu lhe conheço. E a gente se abraça e diz, você é uma pessoa tão agradável, eu não sei explicar, mas eu lhe conheço. E alguém diz, eu também lhe conheço. Eu já lhe vi, alguém diz, eu também já lhe vi, agora não tenho lembrança na eternidade, vai ser assim, porque se a gente lembrar que aqui era portador de uma enfermidade incurável, que tinha perdido uma perna, então lá não é céu, não teremos lembrança desta vida pobre e mesquinha, estaremos num corpo glorioso semelhante ao corpo de Jesus, mas nós vamos conhecer Jesus como Ele é. Nós vamos conhecer Isaac, Abraão e Jacó. Quem tem essa esperança? Mas o apóstolo dizia, eu temo, eu me preocupo, porque assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte, veja a linguagem simples da Bíblia, corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. anotem isso, o modelo de Jesus para a sua igreja é que ela seja simples, simples, não precisa de enfeites, aqui está falando de simplicidade, não precisa de arranjos, aqui está falando de simplicidade, até porque a igreja não é uma árvore de Natal, a árvore de Natal é que se enfeita de todo tipo de coisa, a igreja não, a igreja é pura, santa imaculada e isso alcança tanto a nós os homens como as santas irmãs e às vezes alguém fica aborrecido, não é para ficar aborrecido, é Bíblia e se não manejarmos a palavra na sua pureza daqui a uns anos nós vamos ter dificuldade em conhecer a igreja nós vamos enfrentar dificuldade em conhecer a igreja e eu já falei para os irmãos que certo homem chegou numa cidade e ele não sabia onde era o templo o templo e ele ficou andando de um pedaço de rua para o outro de lá para cá e daqui para lá e um garoto parou e disse o senhor está procurando o que? ele disse uma igreja de crente ele disse mas é de crente de mesmo mesmo? ele disse sim meu filho é a igreja de crente de mesmo mesmo porque quem está lá fora ele sabe muito bem quem somos nós igreja de crente de mesmo mesmo e ele disse pelo que eu estou vendo o senhor é crente ele disse sim sou crente sim porque o bico do seu sapato está relado porque tem gente que até para se ajoelhar para não estragar o sapato de cromo alemão ele coloca um pedaço de cartão eu sei que não dá para glorificar a Deus com isso não mas a palavra a palavra a palavra na sua simplicidade ela alcança a nós nós somos identificados a igreja de Jesus é diferente a igreja de Jesus é diferente a igreja de Jesus é diferente e o apóstolo disse eu temo eu receio eu me preocupo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia de alguma forma sejam corrompidos os vossos sentidos e se a parte da simplicidade que há em Cristo Jesus eu sei que essa palavra não vai produzir glória e vai deixar muita gente aperreada aborrecido mas a palavra ela é viva a palavra é divina a palavra é eficaz a palavra é quem trabalha não quero que se aborreçam comigo vamos abrir as nossas bíblias no livro de Esther Esther capítulo de número 2 e vamos parar no versículo de número 15 Esther 2 e 15 se o mesmo irmão que lê o primeiro versículo lê esse segundo eu fico agradecido escutem Esther 2 e 15 chegando pois a vez de Esther filha de Adiail filho de Marcontel e a tomada por sua filha para ir ao rei pois a nenhuma pediu não pedisse que cai eu luto do rei guarda das mulheres que alcançaram a Esther graças ao história de todos quantos haviam a rainha a rainha Vasti perdeu a condição de continuar rainha perdeu o trono perdeu a coroa e alguém e alguém disse ao rei é justo que se escolha uma moça virgem vão observando aí que ela tenha boa aparência beleza e que agrade ao rei porque as outras moças elas acharam por bem pediu o que queria batom rouge ninguém se aborreça comigo é bíblia bíblia é assim e pintura nas unhas e uma vermelha e uma amarela e um azul e uma branca Esther disse eu não quero nada disso não quero eu não quero eu aprendi que não precisa nada disso a beleza minha ela vai ela vai ela vai vai resplandecer vamos ver se a gente fala em língua se a gente profetiza se a gente canta a hino espiritual vamos ver porque a palavra de Deus ela é viva ela é eficaz ela é penetrante ela sacode a gente a gente quer ficar parado mas não pode e alguém diz o que é isso é a ação da palavra aleluia Eu já expliquei aqui faz muitos anos Que um certo homem estava na feira E deparou-se com um homem vendendo goma, beiju, tapioca, beiju fruviado Já viu falar em beiju fruviado? Eu conheço todas essas coisas Beiju debaixo da farinha E aquele irmão se aproximou e começou a falar a palavra daqui um pouco O vendedor de goma, de beiju fruviado, de beiju debaixo da farinha, de tapioca começou a chorar E uma mulher curiosa chegou e disse O que foi que o senhor fez com ele? Eu não fiz nada E por que ele está chorando? Ele gritou a palavra A palavra faz a gente chorar A palavra faz a gente se converter A palavra faz a gente renunciar o pecado O irmão que estava falando era bem forte Aí ele certamente bateu nele O senhor fez o que? Ele disse Eu não fiz nada O que foi que ele fez com o senhor? Ele disse A palavra Todas aquelas moças se apresentaram E o rei não se agradou nem nenhuma delas E eu acredito que alguém já estava preocupado Mas tanta gente bonita Cabelo azul, vermelho Aleluia Fala em língua agora abençoada Tem homem que pinta cabelo também O envenenado pinta o cabelo Deixa o teu cabelo da cor que Deus quer que seja Oh glória Chegou a vez de Esther E o guarda das mulheres disse O que é que você quer? Ele disse Eu não quero nada Você não quer nem uma basezinha Eu não quero base nem nada Eu não quero nada Você não quer fazer uma sobrancelha de cobra Não quero sobrancelha de cobra Eu vou me apresentar na simplicidade de Deus Irmão nós temos que manter a igreja para receber Jesus A qualquer dia a maior notícia vai ser divulgada pela internet Pela televisão Pela televisão Os meios de comunicação A igreja fiel saiu da terra Hoje em dia aội A igreja fiel saiu da terra Aleluia Digam comigo Santidade Simplicidade e descrição repitam mais uma vez sede simples como as pombas Esther foi aceita aos olhos de todo e agradou o rei o nosso rei está presente nesta noite aqui e ele passa em visita ao seu exército Aleluia 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 na primeira na mesma carta de 2 Coríntios 11 vamos ler o versículo de número 2 Coríntios 11 e 11 Deus o sabe Paulo dizia por quê porque vos não amo Deus o sabe eu amo vocês mas eu quero apresentar vocês como a virgem pura eu não quero apresentar a vocês como a virgem que todo mundo banaliza o nome dela eu quero apresentar como a virgem pura saber ao seu marido a Cristo às vezes alguém está procurando uma benção no casamento aí procura referência e aquela moça não, aquela moça é uma moça é uma benção aquela moça é uma moça direita aquela moça é uma moça sincera nunca se ouviu falar ela não nunca se deixou levar porque hoje existe uns namorados sem vergonha aí bota a moça no carro vai passear com ela chega de madrugada entrega na casa dos pais que procedimento nojento é esse rapaz nós não aprendemos assim não nós fomos ensinados diferentes alguém quer bagunçar a coisa e fazer da igreja o que ele quer não vai fazer a igreja tem dono o dono da igreja chama-se Jesus Cristo eu reconheço que isto pesa mas quem tem que falar sou eu eu não vou convidar um pastor lá da coxa bamba para falar quem fala sou eu os irmãos me dão de comer me dão de vestir me dão de calçar e diz fale a palavra pastor Deus usou alguém para vir aqui e dizer a mim fale a palavra o que resolve é a palavra o que desfaz o mal é a palavra o que traz sensibilidade ao crente a obediência é a palavra 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 não vamos deixar os crentes andarem da maneira que eles querem se vestir da maneira que querem se pintar da maneira que querem não irmão vamos tirar esse negócio vamos passar pelo lixo tirar tudo isso e ajeitar para glorificar a Deus Espírito Santo Ele quer atuar em nós nós somos instrumentos do Espírito Santo na mesma epístola 2 Coríntios 11 vamos ler os versículos 12 13 e 14 mas o que eu faço farei para comportar ocasião aos que buscam ocasião a fim de que daquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos transfigurando-se apóstolos de Cristo não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz vocês podem viver da maneira que queiram não tem problema nenhum eu quero é número eu quero igreja cheia isso não vale e eles sabem que não vão entrar no céu eles sabem que não vão entrar no céu porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito ora quando nós falamos uma palavra pesada inconveniente o Espírito Santo cobra de nós e às vezes a gente tem que pedir perdão a quem ouviu aquilo porque o Espírito Santo se entristece é Ele quem alegra a gente e quando o Espírito Santo se entristece você falou o que eu não gostei a sua boca é instrumento para glorificar o meu nome eu uso ela de forma especial para trazer vida a muita gente para consertar corações dilacerados eu te uso você é meu instrumento você é meu martelo de guerra você é minhas armas de guerra espiritual eu te uso da maneira que eu quero e não estou satisfeito dá para entender o que eu estou dizendo Ele cobra ou não cobra de nós o Espírito Santo cobra alguém pode chamar palavrão xingar palavrão pode dizer o que quiser mas você não pode alguém pode dizer o que queira dizer mas você não pode porque Deus com você tem um particular todo especial dá para você glorificar a Deus por isso nem sequer em pensamento você pode pensar uma coisa má porque o Espírito Santo cobra a minha sensibilidade na tua vida é muito grande eu sei de onde te tirei eu sei de onde te arranquei e como eu estou trabalhando estou trabalhando modificando a tua vida eu quero vos apresentar com uma virgem como uma virgem pura a um marido não é a vários maridos a um marido vamos ler 2 e 11 de 2 Coríntios escutem escutem 2 Coríntios 11 e 2 porque estou zeloso de vós o zelo de Deus porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido a saber a Cristo não é a vários maridos não é a um marido dá para dizer amém dá para falar em línguas agora eu quero apresentar vocês como uma virgem pura a um marido ele não quer a sua igreja de qualquer modo aí e aqui o apóstolo falou dos falsos apóstolos eles não tem coragem de ir ao mar alto eles querem pescar o peixe pescado mas eles não querem ir lá dentro dos lugares perigosos onde a igreja vai aonde os irmãos vão quando chega lá é cano de revólver baixa o vidro senão não entra mas os irmãos baixam o vidro e dizem eu estou aqui em nome de Jesus entre pastor aí ele quando vê o peixe pescado ele quer jogar a linha tinteando para ver se o peixe engole a isca mas aqui a palavra é o anzol de Deus para nos segurar quem está preso do anzol de Deus qualquer dia nós vamos trazer um estudo da palavra sobre os falsos apóstolos falsos obreios temos que permanecer na simplicidade do evangelho a igreja não pode estar de uma forma que alguém olhe não isso não é a igreja e os pastores não vão falar porque se eu falar alguém vai embora vai nada a igreja permanece firme porque nós somos como macassá e arruda quanto mais machucado mas o crente diz exala aquele cheiro gostoso lá em casa quando o menino tinha uma dor de ouvido a minha mãe pegava uma folha de arruda machucava molhava numa lãzinha de algodão daqui um pouco o menino estava sorrindo as mulheres de hoje não sabem leva logo para o médico e onde está jesus onde está o remédio caseiro onde está o chá de boldo onde está o chá de evadoce leva logo para o médico chega lá o médico complica aqui tem médico mas nós estamos fugindo da simplicidade ninguém pode ter uma dor de cabeça cadê o vício que vaporou esfrega para lá e para cá dá uma massagem não corre logo para o médico chega o médico antibiótico injeção fica pior jesus é o nosso médico jesus é a nossa vitória jesus é a nossa saúde jesus é a nossa simplicidade quem quer permanecer nele quem quer permanecer nele não podemos ir mais adiante vocês vão se enfadar comigo fidelidade a cristo fiquemos em pé por gentileza evangelho segundo são lucas capítulo 2 versículo 25 ao 27 e havia em jerusalém um homem cujo nome era simeão e este homem era justo e temente a deus esperando a consolação de israel e o espírito santo estava sobre ele e fora lhe revelado pelo espírito santo que ele não morreria antes de ter visto o cristo do senhor e pelo espírito foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino jesus para com ele procederem segundo o uso da lei nós não batizamos nossas crianças nossos infantes só quando ele alcança a idade de 12 anos que já sabe discernir sua mão direita da esquerda a gente então leva ele ao tanque batismal e efetuou o batismo e nós estamos nesta noite com duas crianças para apresentar o nosso irmão secretário vai chamar o nome das crianças os pais venham aqui os avós e os bisavós e os bisavos Esse aqui é o meu primeiro bisneto, Heitor. Isso aqui é a minha netinha, Eloísa. Pastor Vito vai dirigir a oração. Queridos irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, te rendemos graças por tudo quanto na noite deste dia. O Senhor nos proporcionou os louvores que foram entoados para a glória do teu excelso e majestoso nome. A tua palavra que foi ministrada aos nossos corações, Senhor. Tu conheces as nossas necessidades e trouxeste para nós conforme cada um precisava ouvir a tua doce e expressiva mensagem. Queremos te render graças por todos os teus filhos que aqui vieram cultuar, louvar e engrandecer o teu excelso nome. Agora queremos te apresentar estas crianças, Senhor. Bem como os seus pais, avós, bisavós. Que a tua bênção seja sobre a vida delas. Que elas possam criá-los, Senhor, no temor da tua palavra. Pai, justiça e santo, te pedimos a tua bênção toda especial para o crescimento com saúde de cada criancinha que está sendo apresentada a ti neste templo, neste santuário. Pai de bondade e de misericórdia, te louvamos por tudo e por fé te agradecemos. Em nome e por amor de Jesus Cristo, teu Filho que vive e reina agora e sempre. Recebam a bênção apostólica, pastor Álvaro Cavalcante, nosso companheiro. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.